Música Acho que o prêmio é emocionante porque premia toda categoria de música, cada vez um espectro mais amplo e a gente gosta sempre de vir como participante, como concorrente, a gente já perdeu, já ganhou Pra gente é uma honra enorme, a coroação, mais uma coroação do trabalho do Monoblock que envolve tanta gente É incrível que seja a segunda vez que a gente ganha o prêmio E é uma emoção incrível fazer parte dessa história mais uma vez Olha, é sempre muito bom ganhar prêmio, porque a gente fica contente, acha que o trabalho valeu a pena Esse foi um trabalho feito em Amsterdã, ao vivo Eu fiquei muito contente quando o Peranzetta ganhou os arranjos, porque os arranjos dele são excepcionais É uma coisa que mexe com a sensibilidade, porque o músico tem essa coisa de viver com a sensibilidade Então é uma coisa maravilhosa esse trabalho do Maclean, do José Maurício É uma das coisas mais lindas, eu já falei pra ele que o que ele faz pela música brasileira não tem preço É um momento especial onde a gente encontra vários amigos, vários ídolos, vários parceiros E o frevo, o Pernambuco, poder estar presente na música brasileira é mais um sonho realizado pra quem é de Pernambuco Porque a primeira vez que a gente ganha, ter esse prêmio é aquele resumo de todos os esforços que a gente fez Muito obrigada ao Prêmio da Música